E aí família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então eu espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí minha família, quem fala é o Manu Cauê. E hoje estamos aqui em mais um Minecraft Disfarce com Móveis. Uuuu! Oba! Cá estou aqui também, aqui soltando tudo. Bom, galera, hoje eu não estou sozinho novamente. Vocês sabem que eu jogo com meus melhores amigos, JazzGhost e Spock Games. Spock Games é o melhor. Só pra lembrar, o Spock sempre tá com o nome. Foi Spock Games. O que, Jazz? Desculpa, quem que você falou? Eu vou falar por que Spock Games. Spock Games. Spock Games, porque tá no seu nome, Spock Games. Mas tudo bem, tranquilo. Sorry! Galera, lembrando que se você gosta dessa série e quer que ela continue, já vai deixando aquele tapão no gostei e vai comentando também, porque é importante. Então comenta e deixa o tapão no gostei. É nóis, vamos tentar chegar a, no primeiro dia, 11 mil likes, hein? Se a gente chegar a 11 mil likes hoje, eu faço algo especial do próximo episódio. Então, tá bom? Vou fazer esse combinado. Seguinte. Bom, pra quem não conhece, basicamente a gente tem que escolher um mob, né? A gente escolheu hoje o Iron Golem aqui pra ser o nosso... Nossa! Você matou o Bob! Não, Spock. Onde o Bob tem aqui? Não, tem... Mas o Bob é especial. Deixa eu entrar aqui no Game Mod. Então, basicamente, a gente escolheu o Iron Golem e a gente vai ficar escondido de Iron Golem também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O objetivo é o pegador encontrar a pessoa que tá escondida. Então, eu vou ficar aqui escondidaço e alguém tem que me encontrar. Se for o Spock, ele vai ter que me procurar até me achar, pessoal. Então, ele só tem 10 tentativas para tentar me achar. Tranquilo? Fácil? Fácil? Tranquilo. Então, bora começar. Vamos lá. Bom, o Spock vai ser o primeiro. Spock, pega o palitinho. Eu já vou me esconder. Ah, eu não peguei o... Peraí, peraí. Ih, eu esqueci de pegar os fogos artifícios pra te ajudar. Vamos lá. Peguei, pronto. Jess, onde você tá, Jess? Uai, tô voando aqui, né, mano? Ih, vai, pronto. Já tô... Deixa eu ver onde o 10 vai. Pode ir? Vou descidar, mano. Ai, eu não peguei foguete. Pera, Pogão, não peguei foguete. Vou ficar vendo onde tá o Jess pra ficar do lado dele, ó. Já tô, mano, preparado. Vou tentar uma música aqui pra divar. Pronto, aqui, ó. Então, vai, olha lá. Como uma deusa... Achei me mati. Bora, bora, bora. Não dá pra ver nada, filha. Fica no Game Mode Zero, hein. Fica no Game Mode Zero. Pronto, já saí. Jéss. Eu sei qual que é você, Jess. Sério? Você tá comigo? Não sei, Jess. Ó, um. Peraí. Jess, cada um por si. Viu isso, Jess? Vi isso, maldito. Um, dois, três. Ah! Ai, que trairagem. Tia, que tem volta o vacilo. Que azar! O Jess me tra... Nossa, velho. Ah, que trair se ele traiu antes. Lembrando que o Spock tem... O Jess tá aqui, eu sei que o Jess tá aqui. Falta um minuto ainda, falta um minuto. Jessão? Não, Jessão é o Spock. Deixa eu dar TP no Spock. Quero ver o que é o Spock. TP, Spock. Falta só o Jess, hein. Ô, sou eu aqui, peraí. Deixa eu entrar no Game Mode. Boa. Eu odeio ficar com o chat, peraí. Vou tirar o chat. Boa. Vamos lá. Ih, quantas pessoas já matou? Cinco. Cinco, tá. Cinco. Eu sou o rei dos zéis. Falta 30 segundos, hein. 30 segundos. Cadê os fogos? Não existe, não? 20. Uai, se adivinha por que eu não tô soltando fogos. 20 segundos. Sete. Vamos lá. Oito. Dez. Nove. Oito. Sete. Dez. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Cabo. Uhuuu. O Jazz é muito trairagem, hein. Mano, o Jazz é muito trairagem. Eu não sei o cão, hein, mano. O Jazz me tra... Eu tava do lado dele, aí eu comecei a soltar fogo ele também, velho. Ou, 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 deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Ele fez isso um segundo antes comigo, mano. Ele falou, Jazz, cada um por si. Aí tacou o foguinho e saiu fora. Não, mas você traiu, Jazz. Agora vai ter volta, tá? O que que vai ser? Agora, Jazz, vai você. Eu vou deixar o meu por último. Vai. Deixa eu me esconder aqui, galera. Deixa eu ficar... Deixa eu ficar lugar preparado aqui, ó. Agora ninguém vai me encontrar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o Jazz aqui, peraí. Eu tô botando aqui o relógio. Vamos lá, quando vocês quiserem. Ai, peraí, deixa eu me preparar pra que lado que eu vou. Três, dois, um, descer. Tá, começou o relógio. Beleza, tem dois minutos pra tentar achar a gente. E eu vou ficar aqui, ó. Só dando aquela, só dando aquela andadinha, pá. Só olhando pra cima, olhando pros lados, pá. Ô, cara, velho, o cara não sabe andar, não. Não era ele, não. Não jurava que era você. Fiquei só nos toquinhos, tal. Cara, andou igual um holoprado, velho. Que coisa doida. Movimento a cabeça. Ah, que droga, meu. Você mexe a cabeça com o... Meu Deus, meu, Jazz. Tem duas mortes. Mano, você não sabe como é que eu tava. A hora que você chegou e matou do meu lado, eu fiquei, não, ele... Mano, ele já me despediu. Ah, eu fui burra. Eu errei porque você tava andando igual holoprado. Só que eu errei mesmo assim, o cara. Nossa, velho. Nossa, galera. Não, não, agora você vai ver que eu não vou errar mais assim. Caraca, agora... Tem que ele mexe a cabeça também. Tá. Eu tenho... Eu tenho duas. Eu matei duas, tá? Aham. Ô. Eu vi, hein, Cauê. Foi sem querer. Ai, droga. Tá, três. É bom que eu já sei que tá o Spock, né? Tocar um fuladinho? É. Pera aí. Ô, daria pra... Nossa, eu posso tentar... Ô, pera aí. Eu vou tentar... Ô, só pra saber, velho. Eu vou tentar fazer um teste. Ah, não, se tivesse... Não, pera aí, não. Se tivesse os... Não, ele não. É, se tivesse outro... Se tivesse mais tempo, eu te achava, Pocão. É, se tivesse os outros arcos, eu ia conseguir, galera. Não, não tenho. Quatro. Solta um foguetinho pra mim, Pocão. Ô, falta 30 segundos, tá? Só pra avisar. Sério? Não posso, não posso. Agora eu não posso. 30 segundos. Aumenta esse tempo aí, mano. Qual é? Dá pra nem estudar os caras. Ai, caraca, mano. Que trairagem. Nossa, Pocão. Eu vi na hora, bicho. Quatro. Pera, analisa, analisa, analisa. Cinco. Tá aqui no meio. Eu acho que eu acertei o certo, Spock. Eu não acertei? Quanto certo? Você é louco, Cauê? Eu não acertei você? Seis. Lógico. Sério mesmo? Do lado dele, mano. Mano, eu não sabia que era você, juro mesmo. Nossa. Agora eu acertei você, ó. Para, Cauê. Bateu em você? Vai, bota dois, bota dois. Galera, eu fiz a coisa mais épica do mundo. Eu consegui aceitar uma flecha no Spock sem saber que era ele. Sério, não, não. Mais uma, não é? Nossa, nunca mais eu faço na minha vida. Eu vou te ajudar, ó. Eu vou te ajudar, hein, ô, Jazz. Eu vou ajudar, o Jazz. Não, vai não. Para. Jazz, é um desses dois aqui. É um desses dois, Jazz. Como eu sabe o que esse é? E aí, Jazz? Ah! Mano, o Cauê denunciou. O Cauê me deu duas flechadas. Não, não, sério. A galera viu. O Spock fez a coisa mais difícil do mundo. Sério, eu fiz a coisa mais... Você morreu, Spock, ou não? Lógico, você me falou o que eu era. Galera, viu? Galera, para quem viu, o que eu fiz? Não tem que achar não, viu, Pocão? Eu taquei uma flecha, Spock, e eu aceitei você sem saber. Eu falei, cara... Aí eu comecei a ver ele correndo. Eu falei, mano, eu acho que é o Spock. Aí eu perguntei o Spock, que sou eu. Eu falei, nossa... Épicamente épico, velho. Como? Não, isso foi muito épico. Mas você ganhou, Pocão. Você ganhou, eu não ia acertar, não. Não, não. Na moral, eu ganhei. Nossa, não, não. Eu estou abismado. O que eu fiz agora? Não, você... Mano, vocês vão ver no vídeo, velho. Foi impossível o que eu fiz. Ele estava partindo do flechado em mim, velho. Não, o que eu fiz foi impossível apenas. Vai lá, galera. Sou eu agora. Peraí, 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 peraí. Não, é sério. O que eu fiz nunca mais será... Nossa, sério. Eu estou abismado do que... Eu estou muito feliz do que... O que eu acabei... Mano, é isso. Pronto. Eu estou muito feliz que eu não consigo nem falar quanta felicidade eu estou. Vai, Spock. Bora. Caraca de felicidade, api, pô. Vai lá, vai lá, Spock. Eu estou esperando. Vai lá onde? O que está aqui em cima? É o Spock? Desce lá. Desce. Tá, vai. Desce lá. Tá, quando vocês estiverem prontos, eu desço. Peraí. Pode ir? Pode. Então vai. 3, 2, 1. Começou o crono. Ai, caraca. Não, peraí, volta o cronômetro. Eu estou aqui na espada. Vai, pronto. Pronto, vamos lá, vai. É... Vamos ficar olhando aqui. Nossa, aqui é impossível. Não, se estiverem aqui é muita sacanagem. Mano, eu vou fazer um truque do TT que me ensinaram aqui. Não vale, não vale tacar pedra. O Dread, Jazz, ele fica dropando pedra porque a gente vai pedra para o nosso inventário. Não, não vale não. Espertão. Ele já está aqui com umas cobaia aqui. Nossa, então. Ai, mano. Ai, caraca. Vamos lá, vai. Opa. Mano, eu estou avontes. Tá. Então foi um. Um. Juro para você, eu estou muito avontes. Um. Tá, dois. Dois. Ah, mano. Vai ser impossível. Dois. Três. Três. Nossa, mano. Se estiver aqui é muita sacanagem. Três. Meu Deus do céu. Eu estou com. Opa. Tá. Três. Quatro. Não dá. Cinco. Caraca, cinco. Eu estou com. Falta trinta. Falta trinta. Caraca, cinco. Mano, está difícil. Os caras estão quietinhos. Eu não vi. Você escutou? Não. Ele aqui de cima. Escutou. Nossa, cinco. Não acredito que vocês estão aqui. Seis. Sete. Ai, papai. Falta dois. Ih, rapaz. Eu fico caladinho, mano. Eu fico tenso. Oito. Nove. Matei um. Valeu. Agora falta são nove. Eu estou com uma. Uma chance agora. Jazz. Jazz, eu tenho dez segundos. Dez. Opa. Foi eu. Tá. Temp em você. Dez. Não, peraí. Cinco. Quatro. Ah, eu vou. Três. Dois. Uma. Matei. Pronto. Cadê o Jazz? Qual era você, Jazz? Perdi já. Cadê o Jazz? Atp em mim. Não, peraí. Barra atp. Jazz ghost. Nossa, velho. Olha isso. Você matou vários em volta de mim, velho. Vários. Mano, eu só consegui pegar o Spock. Porque o Spock, eu ouvi um barulho. E eu falei, cara, eu não vi nenhum. Aí eu falei, ele deve estar aqui no meio, velho. Certeza. E eu matando um, matando dois, matando três. E não estava achando. Eu falei, cara, deve ter um aqui. Mas, bom, pessoal, foi engraçado. Oi, fala. Eu estava. Eu estava aqui no meio. Ô, Jazz, como você ganhou? Vem cá, dá tp em mim aqui. Como você ganhou? Você vai merecer ganhar isso, Jazz. Vem cá. Dá tp em mim. Peraí. Aqui, ó. Pra você, tá? Ah, você também. O presente que ele já tem é só ser o meu amigo, né? Ó. Nossa, você acha o meu amigo? Não, tô brincando. Bom, galera, então foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça do gostei. Compartilhe nas redes sociais. E é isso. Muito obrigado pelo apoio, família. Tamo junto. Até amanhã. E falow. Falow. Tchau. Tchau.